Hoje eu vivo a vida Encontrei a sair Encontrei Jesus Estava cansado Tão desesperado Sem ter solução Encontrei o homem Que me deu a vida E a salvação Encontrei a vida Encontrei a saída Encontrei a paz Eu nasci de novo Deus é o meu socorro Já não sofro mais Encontrei a vida Encontrei a saída Encontrei a paz Eu nasci de novo Deus é o meu socorro Já não sofro mais Hoje eu vivo a vida Encontrei a vida Encontrei a saída Encontrei Jesus Estava cansado Estava cansado Tão desesperado Estava cansado Sem ter solução Encontrei a vida Encontrei o homem Encontrei o homem Que me deu a vida E a salvação Encontrei a vida Encontrei a saída Encontrei a paz Encontrei a paz Eu nasci de novo Deus é o meu socorro Já não sofro mais Encontrei a vida Encontrei a saída Encontrei a paz Eu nasci de novo Eu nasci de novo Deus é o meu socorro Já não sofro mais Eu nasci de novo Deus é o meu socorro Já não sofro mais Nem me dá Sem a perseguição Ou seja Eu nasci de novo Quando eu nasci de novo Eu nasci de novo incorporatedade Ele morreu, foi ressuscitado, está do seu lado, aqui nesta hora. Ele veio pra curar os enfermos, trazer alegria a muitos que choram. Ele veio salvar as crianças, trazer esperança, a noiva que ora. Ele vem pra buscar sua igreja, está chegando o dia. Os sinais já estão se cumprindo, Jesus está vindo, essa é a nossa alegria. Ele vem pra buscar sua igreja, está chegando o dia. Ele vem pra buscar sua igreja, está chegando o dia. A guerra e a fome estão assolando, a terra estremecendo, em muitos lugares. Na Bíblia já estava escrito, que aconteceria isto, antes de Ele voltar. Meu amigo, eu te dou um conselho, aceita Jesus, Ele quer te salvar. Ele vem pra buscar sua igreja, está chegando o dia. Os sinais já estão se cumprindo, Jesus está vindo, essa é a nossa alegria. Os sinais já estão se cumprindo, Jesus está vindo, essa é a nossa alegria. Os sinais já estão se cumprindo, Jesus está vindo, essa é a nossa alegria. Jesus está vindo, essa é a nossa alegria. A alegria em pensar, mestre de um cavalo branco, que de aparecer com a igreja sobre as nuvens. Muitos irão perguntar, quem é este rei da glória? Sou Cristo fiel, verdadeiro, e mostrará minha vitória. Eu sou o que crucificado entre dois ladrões. Por muitos fui rejeitado, sofri muitas humilhações. Agora vou ter nesta terra, me parar de julgar. Me mostrar que estou vivo, pra quem não quis acreditar. Agora todos os joelhos vão se dobrar. Pois a justiça do Deus verdadeiro, meus reinos irão escapar. A alegria em pensar, mestre de um cavalo branco, que de aparecer com a igreja. Muitos irão perguntar, quem é este rei da glória? Eu sou o que crucificado entre dois ladrões. Eu sou o Cristo fiel, verdadeiro, eu vim mostrar a minha vitória. Eu sou o que crucificado entre dois ladrões. Por muito fui rejeitado, sofri muitas humilhações. Agora vou ter nesta terra, me parar de julgar. Me mostrar que estou vivo, pra quem não quis acreditar. Agora todos os joelhos vão se dobrar. Pois a justiça do Deus verdadeiro, meus reinos irão escapar. Agora todos os joelhos vão se dobrar. Pois a justiça do Deus verdadeiro, meus reinos irão escapar. Não vai 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 escapar. Jesus aos montes, de onde virá meu socorro, Jesus estará aqui, no meio desse corpo, curando as enfermidades, E dando o seu perdão, curando todas as feridas, que estão escondidas no seu coração, Jesus faz o mundo falar, e o surdo ouvir, Jesus faz o cego enxergar, Paralítico andar, nessa hora aqui, Jesus é a vida, Jesus é o socorro, Jesus está andando, Jesus está curando, no meio do povo, Jesus é o socorro, Jesus está andando, Jesus está curando, no meio do povo, Eleva os meus sonhos aos montes, de onde virá meu socorro, Jesus é o socorro, Jesus está andando, Jesus está andando, no meio desse corpo, Curando as enfermidades, e dando o seu perdão, curando todas as feridas, que estão escondidas no seu coração, Curando as feridas, que estão escondidas no seu coração, Jesus faz o mundo falar, e o surdo ouvir, Jesus faz o cego enxergar, Paralítico andar, nesta hora aqui, Jesus é a vida Jesus é o socorro Jesus está andando Jesus está curando No meio do povo Jesus é a vida Jesus é o socorro Jesus está andando Jesus está curando No meio do povo Jesus é a vida Jesus é o socorro Jesus está andando Jesus está curando No meio do povo Jesus está andando Jesus está curando No meio do povo Eu levo meus olhos aos montes E onde virá meu socorro Eu levo meus olhos Eu levo meu socorro No mesmo consciously Eu levo meu socorro O euous Eu levo meu socorro Eu levo meu socorro Todo poder foi dado nos céus e na terra A Jesus Cristo, nosso Salvador Hoje Ele vai falar contigo Ele é o remédio que cura o pecador Muitos que sofrem até dentro da igreja E ouvem a voz de Deus falar ao coração Mas não entrega sua vida totalmente Jesus hoje vai te dar libertação Se estás desviado, venha depressa Jesus te chama Ele é teu amigo, quer te dar toda a vida Porque Ele te ama Se estás desviado, venha depressa Jesus te chama Ele é teu amigo, quer te dar toda a vida Porque Ele te ama Muitos que sofrem até dentro da igreja E ouvem a voz de Deus falar ao coração Ele é teu amigo, quer te dar toda a vida Mas não entrega sua vida totalmente Jesus hoje vai te dar libertação Se estás desviado, venha depressa Se estás desviado, venha depressa Jesus te chama Ele é teu amigo, venha depressa Ele é teu amigo, quer te dar toda a vida Porque Ele te ama Ele é teu amigo, quer te dar toda a vida Porque Ele é teu amigo, quer te dar toda a vida Porque Ele te ama Quando a igreja está orando Jesus está mandando o povo da glória É anjos descendo e subindo Que estão trazendo a sua vitória É crente sendo batizado Falando em línguas estranhas na hora Pastor da igreja pedindo Jesus está ouvindo e mandando a vitória Está Está O Senhor está aqui A igreja vai glorificando e a glória de Deus permanece aqui A igreja vai glorificando e a glória de Deus permanece aqui Há um homem de branco na igreja Vejo o braço acesa aqui nesta hora É anjos descendo e subindo Que estão trazendo a sua vitória É crente sendo renovado É crente sendo renovado Falando em línguas estranhas na hora Pastor da igreja pedindo Jesus está ouvindo e mandando a vitória Está Está O Senhor está aqui A igreja vai glorificando e a glória de Deus permanece aqui Está A igreja vai glorificando e a glória de Deus permanece aqui A igreja vai glorificando e a glória de Deus permanece aqui Eu estou aqui para te dizer que para se viver sem Jesus não dá Ele é o caminho, a verdade e a vida por as feridas de quem o procurar Estou aqui para se viver sem Jesus não dá Ele é o caminho, a verdade e a glória de Deus permanece aqui Ele é o caminho, a verdade e a glória de Deus permanece aqui Ele é o caminho, a verdade e a glória de Deus permanece aqui Que homem é esse que até a morte lhe obedece? Que homem é esse que perdoa pecado? E quem não merece? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Eu estou aqui para te dizer que pra se viver sem Jesus não dá. Com cinco pães e dois peixes matou a fome de cinco mil homens que queriam se alimentar. E os discípulos que estavam atravessando, navegando sobre as ondas do mar. De repente veio uma tempestade, o vento forte começou a balançar. Eles gritaram pedindo socorro ao todo poderoso que ele mandou calmar. Que homem é esse que o vento e o mar lhe obedece? Que homem é esse que perdoa pecado de quem não merece? Que homem é esse que o vento e o mar lhe obedece? Que homem é esse que perdoa pecado de quem não merece? Quem é esse que perdoa pecado de quem não merece? É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré Cristo, meu fiel amigo Nos momentos difíceis Ele me ajuda a vencer E me livra dos perigos Ele vai comigo Na minha caminhada Nas lutas desta vida Confio somente em Cristo e mais nada Ele é meu caminho Ele é minha luz Cantando alegre eu sigo a Jesus Ele vai comigo Nada temer Na minha caminhada eu tenho certeza Que vencerei Chegando ali no Calvário Tudo Ele fez por mim Enfermidades e dores Ele tomou sobre si Sobre aquele madeiro Os meus pecados Não abriu sua boca para reclamar Sou teu por amor Ele é meu caminho Ele é meu caminho Ele é minha luz Cantando alegre eu sigo a Jesus Ele vai comigo Nada temerei Na minha caminhada Na minha caminhada Na minha caminhada eu tenho certeza Ele é minha caminhada Ele é meu caminho Ele é meu caminho Ele é minha luz Ele é minha luz Cantando alegre eu sigo a Jesus Ele vai comigo Nada temerei Na minha caminhada Na minha caminhada Eu tenho certeza Que vencerei Eu tenho certeza 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 Sem pai, sem mãe, procurando alguém para lhe ajudar. Quando se pergunta, ele não sabe dizer. Onde vai dormir, é onde vai comer? Criança, não chore, porque Deus ama você. Se está com sono, ele leva pra dormir. Se está sem roupa, ele dá o que vestir. Criança, não chore, porque Deus cuida de ti. Se está com fome, ele dá o que comer. Se está com cedo, ele dá o que beber. Se está doente, criança, não chore, porque ele cura você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a saída de todo o que crer. Criança, não chore, porque Deus ama você. Pelas ruas eu vejo, criança sofrendo. Sem pai, sem mãe, procurando alguém para lhe ajudar. Quando se pergunta, ele não sabe dizer. Onde vai dormir, nem aonde vai comer. Criança, não chore, nem aonde vai comer. Criança, não chore, porque Deus ama você. Se está com sono, ele leva pra dormir. Se está sem roupa, ele dá o que vestir. Criança, não chore, porque Deus cuida de ti. Se está com fome, ele dá o que comer. Se está com cedo, ele dá o que beber. Se está doente, criança, não chore, ele cura você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a saída de todo o que crer. Criança, não chore, porque Deus ama você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a saída de todo o que crer. Criança, não chore, porque Deus ama você. Criança, não chore, porque Deus ama você. Onde cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz. Se eu amo a mensagem da cruz. Devo eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante, baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo e sem fim. Porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz. Devo eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu Meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz. Na cruz dela vem graça e luz para a minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz. Sim, na cruz dela vem graça e luz para a minha santificação. Levarei eu também minha cruz. Devo eu a vou proclamar. Eu aqui com Jesus a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar. Uma parte da glória vem graça e luz para a minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz. Sim, na cruz. Devo eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Minha cruz. Devo eu a coroa troca. 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 Amém